E aí galera, vou postar pra vocês mais um skin bacana aí, esse daqui é o Robber de GTA 5 para GTA San. Um skin muito bacana aí, como vocês podem ver, de alta definição. Tá muito legal esse skin, ó. O rosto dele bem detalhado, com a máscara de gás, uniforme de detetizador. Então, quando vocês procurarem aí no meu blog, ele vai tá com referência de Robber detetizador, que é o uniforme dele, né. Tá muito bacana esse skin. É só baixar aí no meu blog aí, que já tá disponível e já era. Muito bacana. O do skin também do Michael aí também tá lá disponível. Vocês podem tá baixando os dois. E adicionando no skin selector. Tá muito bacana. Muito legal. Tchau. 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 E é isso aí galera, beleza? Quem quiser é só baixar aí no blog O skin bacana dele aí E é isso aí Mora! 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 Então... fui! Mora! Mora! Mora!